Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vasos do Ricardo Olha quem está aqui do meu lado O Sr. Hercurão Olha a roupinha que bonitinha, está fazendo fulho aqui em São Paulo Hercurinho O que nós vamos fazer hoje? Eu vou mostrar o pé de ovo que eu pudei no dia 10 de agosto Eu queria mostrar para vocês a carreira que o Hercurinho faz para ir lá na frente Vamos lá na frente Vamos lá na frente Bora, vamos É incrível a velocidade dele Deve ser aquele cachorro que gosta de correr Fazer obstáculo Desceu E aqui por cima da garagem Essa pé de ovo está plantada no chão, ela vem Aí eu pudei diversos galhos com dois olhos Duas gemas Duas gemas aqui Aqui é o galho do ano passado Ele deu dois broto Aí eu deixei uma gema aqui E uma gema aqui e cortei com duas gemas Porque o pé de uva Isabel precisa de podar com duas gemas Para ter uma produção boa Tá vendo aqui, ó Cada galhinho desse já sai com dois cachos de uva De dois a três cachos de uva Aqui já tem um lá atrás, ó Aqui e outro aqui, ó Vou só pegar a folhinha para mostrar os dois, ó Dois cachos de uva por brotação Isso aqui vem depois, ó Ó mais outra aqui, ó Duas gemas brotaram Com dois cachos de uva Tem outras espécies que você pode dar com cinco gemas Duas gemas Depende da variedade Se você tiver Esse daqui eu fiz apenas com um galho Se tiver espaço daqui até lá Sem nenhuma brotação para fazer poda Você pode deixar um galho Com cinco gemas E dobrar por cima dele Para substituir aquele espaço vazio Então isso quer dizer o quê? Que aqui vai ter um, dois, três, quatro, cinco Brotação Para substituir esse vazio aqui Aqui é o início A gema brotou lá embaixo E ainda só está tipo uma capinha protetora Da gema aí Para depois sair as folhinhas Aqui, ó, tem uma proteção bem fininha Ó, um pozinho Praticamente Para depois sair a folha Uma felige bem pequena É assim que começa Primeiro galho da Quando vem a uva, né? Olha esses daqui Como está ficando bonito, ó Tem um galho velho Aí o último galho Da brotação Você sempre tem que fazer Com os galhos mais novos Os últimos que Está aparecendo Isso daqui É do ano passado Aí eu cortei aqui Com um galho novo Nunca deve se aproveitar O galho velho Eu não sei que Vou fazer um galho de produção Aí você pode aproveitar ele A parreira deve ter Dois galhos produtivos Um de cada lado Para ter uma boa formação Desses galhos aqui, ó Para sempre que você fizer a poda Ele continuar Crescendo Então Eu poderei aqui com duas gemas Esses dois galhos Eu devo fazer ele crescer Com 14 folhas Vai ter 14 folhas dessas Que dá uma continuidade De um galho Mais ou menos Um metro e meio A dois metros Com 14 folhas Ele fica mais ou menos Então cada galho desse Vai produzir 4 cachos de uvas De 4 a 5 cachos de uvas O ideal é deixar Apenas Apenas Dois cachos de uvas Por brotação Essa parreira Ela não estava Dividida em dois Galhos de produção Eu peguei um Só que ele estava Muito fraco E ele falhou tudinho Que nem isso aqui Foi o último Do ano passado Esse galho aqui, ó É um galho Que veio muito forte Com as gemas Bem grandes Aqui, ó Bem espaçado Tá vendo Os galhos As gemas Aí eu Poder ele Com 3 metros Tem aquele galho De produção lá Que você pode deixar Com 3 metros Até mais Se você quiser Isso aqui não é uma uva De produção Comercial É uma uva Para você ter No seu quintal Então você pode Deixar ela crescer O que você controlar, né Existem parreiras Que o cara Deixa um galho só De produção E deixa aí Pode estender Por mais de 10 metros Que ainda Continua a produzir Só que a ponta Não vai ser produtiva Igual Fosse Anterior Com 3 metros Ele vai Sair uva Só que vai sair Uma uva mais fraca Menorzinha O ideal É ter 3 metros De um lado 3 metros Do outro Para lugar Grande Aqui, ó Que nem garagem Para você Que tem pouco espaço O ideal É você ter 1 metro e meio De um lado Uma galhada De um lado 1 metro e meio Uma galhada Para o outro Saindo Deixar Umas podas Assim, ó 14 de um lado E 14 do outro 14 lugar Para podar De um lado E 14 do outro Aí somando 14 Dá 28 Mais ou menos 50 uvas 50 cachos de uvas Aqui, ó Tinha um galho Com diversas falhas Sem brotação Nenhuma Mais ou menos Uns Deixa eu ver Uns 50 centímetros Sem ter lugar Para fazer Cortar aqui Com duas gemas Aí começaram a brotar Num galho bem grosso Antigo Essas brotação 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 O ano que vem Vou deixar um O ano que vem Vou deixar um galho aqui Cortar com duas gemas Aí outra aqui Os outros que tiver Aqui eu vou descartar Arrancar provavelmente Essas de baixo Aqui, ó E deixar só os de cima Porque Aí eu jogo eles pra lá Porque eu Eu deixei espaço Entre esse galho e outro Pra poder daqui Alcançar o braço Que tá do lado de lá Porque um Um ponto aqui Que eu vou podar A poda do lado É bom De você deixar Uma distância De mais ou menos Um pouco de Mais de um palmo Pra poder ter força Se você Tiver dois galhos Muitos perto Um atrapalha É um crescimento De uma uva Da outra Então você Deixar um espaço Pelo menos Um pouco mais De um palmo Pra ter outro Poda aqui, ó O recomendado Pra você Deixar um galho Novo Pra fazer produção É mais ou menos A grossura De um Lápis Isso aqui Já tá mais grosso Que um lápis E provavelmente Aqui, ó Eu vou deixar Essa gema Crescer Eu vou Cegar Essa gema Depois Essa daqui Eu vou Deixar crescer Pra o ano que vem Podar aqui Com dois Duas gemas Todinha Daqui até lá Um eu vou deixar Vou cegar Um eu vou retirar O broto E outro eu vou deixar Outro eu vou retirar E eu vou deixar Tá vendo aqui Ele é um galho Bem grande, ó Assim que você poda A primeira coisa Que acontece É brotar A da ponta Depois vem a segunda Terceira E ele vai Brotar todinho Parece que não vai Brotar mais Daqui a pouco Ele vai acordar Todinho Esse braço aqui Vai ser um galho De produção Tá vendo aqui, ó Isso daqui é uma gema Que ela já tá despertando Tá vendo Na parte do meinho Aqui, ó Bem aqui no meio Ela já está se abrindo A outra despertando Ali também, ó Dá pra ver Que tá meio verdinho Bem no miolo Tá vendo É sinal que logo Ela vai brotar também No começo ela é assim, ó Sequinha, sequinha, sequinha Você Parece que não tem vida, né A gema aqui, ó Logo ela vai acordar E esses daqui Foram uns galhos Conforme eu fui retirando O excesso de galhos Dos conhecimentos Do ano passado Eu vi uns vídeos Na internet Do grupo Canal Variedades De plantação de uva Parreira de uvas No Facebook Depois eu vou passar O nome certinho Do grupo lá Pra quem tem Pra quem Quer ter um pé de uva Em casa também Lá eles dão Diversos tipos de uva Pra pessoal Cuidar em casa Aí Você retira um galho Com cinco Olhos aqui, ó Agora você vai fazer Um pé de De uva em casa Você pega um galho Anula Passa a tesoura Ou a faquinha aqui Tira os olhos Os três de baixo Esse daqui é um galho Bem forte Bem grande Então Tá vendo aqui, ó Eu passei a faquinha E tirei E os dois de cima Eu deixei, ó Tirei no um Dois Dois olhos de cima Eu deixei Por quê? Porque os dois de cima Vão brotar Esses de baixo Pra evitar Muita brotação No galho de uva Aí eu retirei Pra não brotar E ajudar no enraizamento Também O que acontece? Quando você pega um galho Desse Você Pra plantar ele Você deve Deixar um Pelo menos Até aqui, ó Na água Deixar uns dois dias A água Pra poder hidratar O galho Depois você Enfinca na terra E faz sua mudinha Daqui é um pé de uva Isabel Um pé de uva Pé franco Existe Diversos tipos De cavalo Também Pra você Poder fazer enxerto Esse daqui Que eu plantei em casa Não tem enxerto Então ele Tem o nome De pé franco Aí o que que eu fiz? Eu tive Mais ou menos Uns cinquenta galhos Desse Aqui em casa O que que eu fiz? Eu marquei Em cima A parte de cima Com uma fitinha Aí o que que eu fiz? Aí aqui na frente de casa Peguei Esse papel aqui, ó Com velcro aqui Que cola A fita adesiva Colei na parede ali, ó Escrevi uva Isabel Fiz o desenho do galho Falei que o barbante É o lado de cima, né? Pra pessoa não plantar De ponta cabeça Duas gemas de brotação em cima Espetar na terra De 10 a 15 centímetros Deixar dois dias na água Antes de plantar A ideia tá Tinha praticamente Uns cinquenta galhos ali Acho que levaram uns trinta Galhos desses pra plantar Trinta galhos E esse daqui tá bem forte Daqui deve ter Quase um metro Esse galho aqui Que eu Que eu deixei Então tem um Galho bem forte Eu deixei aqui pra me plantar Depois E fazer algumas mudinhas Tem cinco aqui ainda O pessoal ainda Passou agradecendo aqui Que legal Peguei um galho aí Pra fazer um pé de uva Lá na minha irmã Que lá Ela tem espaço Ela quer fazer um pé de uva Eu peguei Devei lá Um galho pra plantar O pessoal Tudo Os vizinhos aqui Pegaram todinho Pra plantar em casa Acho que passa aqui Vê as uvas E é bonito mesmo Você vê o Pé de uva Carregadinho Aí quando foi Em novembro Dezembro Tinha vinte e sete A trinta Cachos de uvas Pra colher Aí depois Quando chega em Novembro Dezembro Você corta a ponta Aí o que acontece Quando tem catorze Folhas de uva Chega em novembro Agosto Eu faço a poda Aí cresce o galho Catorze Folhas Eu corto a ponta Aí o que acontece Na ponta Ele começa Continuar a brotação Aí ele vem Mais dois cachos de uva Imagina Todas as pontas Você ir lá Chegar e cortar Se tiver catorze galho Você vai ter mais Dar o dobro Cada poda São dois cachos De uvas novos Então Cada poda Deu mais vinte e oito Cachos de uva Aí madurou lá Pra março Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Demora praticamente Três a quatro meses Pra uva Se formar e madurar Fica bastante Quatro meses Aqui você olhando a uva Querendo comer Ela não madura Demora E faz exatamente Dezoito dias Que eu pôdei Ela Contar bonita A brotação Não Olha essa daqui Eu tenho embaixo Em cima A brotação Da uva Tá vendo Eu vou comer O mamão Logo logo Tem bastante Aqui Que delícia Quem gosta de mamão Aí Também A uva Isabel Você deve Deixar No máximo Cinquenta Cachos de uvas Por planta Por que Cinquenta Cachos de uvas Se você Ultrapassar Muito Essa margem Ela não Vai se tornar Doce Ela vai Começar A ficar Azeda Não vai Dar Conseguir Deixar Todas Doces Vai Ficar Meio Azedinho Quem gosta De uva Azeda Ninguém Perde a graça Gostou Você chupar E tá Docinha Essa daqui É uva Escura Vou Pôr uma Foto Pra vocês Verem Como que Ela é Madurinha Ó Esse galinha Que mal nasceu Outro Tá saindo Do casulo Olha o casulinho Dele Olha que bonito Já tem Mais dois Aqui em cima E é isso Aí pessoal Espero que vocês Tenham Gostado Aqui no meu Pé de uva Ele já Tá começando A brotar Em apenas Quase 20 dias De brotação Espero colher Muitas uvas De novembro E dezembro Uva Isabel Deliciosa E aqui pendurada Na janela Pra gravar Não se esqueça De se inscrever Deixar o joinha Assinar O botão De notificação Pra sempre Que tiver Vídeo novo Aqui ó Você é avisado Pelo youtube Tem o grupo Do facebook Horta em vaso Do ricardo Gostaria que vocês Participassem Pra postar Suas fotos De horta A plantação Que você tem Em casa E vídeo O pessoal Tá participando Bastante Tem o grupo Do whatsapp Só você deixar O número Aqui nos comentários Horta em vaso Do ricardo Que o pessoal Vai estar adicionando Tem o instagram Horta em vaso Do ricardo Também Gostaria muito Que vocês participassem Valeu pessoal Um abraço Tchau